Eu sou o maravilhoso aqui, Jonathan João. Olá, meu povo! Estamos aqui, novamente, aparecendo no canal do Sérgio do MS para o Nordeste. E aí, Tati, como é que tá as coisas? André, como é que tá? Só o movimento cai um pouquinho, né? Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, nós estamos iniciando mais um conteúdo aqui pra vocês, mostrar como que está o movimento aqui na Praia de São José, nesse sabadão, estamos iniciando o nosso conteúdo bem de frente, o bar Brilho do Sol, do nosso amigo Nildo, pessoal. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Então, taca a vinheta, Sérgio, e bora pro vídeo! Pessoal, então já estamos iniciando o nosso conteúdo. Hoje, pessoal, eu não... Deixa eu girar a nossa câmera aqui. Hoje eu não vou mostrar aí a maior estrutura, né? Está bem tranquilo nesse sabadão aqui, né? Acabou-se o carnaval, é normal aí que o movimento dá uma caída aí, né? Mas nós vamos ver como é que está, pessoal, lá em direção ao bairro Casamar. E hoje eu tenho uma pessoa especial aqui me acompanhando, né? Ele fez o conteúdo dele, aí foi lá em casa. Eu falei, Sérgio, onde você vai? Eu falei, ah, ô, Jonatas, eu vou ali na praia fazer um conteúdo, mostrar como é que está. Ele falou, então eu vou com você, né? Tanto é que na abertura aí eu tive a honra aí de... De ele ser o meu cameraman aí na abertura do vídeo, viu? Então eu estou falando aqui dessa pessoa maravilhosa aqui, Jonatas, Jon. Olá, meu povo! Estamos aqui, ó, novamente aparecendo no canal do Sérgio do MS Pro Nordeste. É uma honra estar por aqui. E hoje vamos ver aí como é que está São José da Croa Grande depois do carnaval, né? Primeiro final de semana depois do carnaval, como o Sérgio já falou, movimento daquela diminuída. Não é à toa, né, pessoal? Quatro dias o pessoal agachando aí na semana passada. Agora tem que dar uma maneirada nos gachos. Mas mesmo assim, aqui para a parte norte da praia está bem bonita a água. E aí vocês vão ver no vídeo. Não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos e familiares. Valeu? Aê! Vamos lá! Valeu, valeu, Jonatas. Então bora lá ver como é que está essa praia nesse sabadão. Vamos pegar lá em direção ao bairro Casamar, né? Nós vamos chegar até no comecinho lá. Ali a gente encerra o nosso conteúdo. Já de início aqui, quero mandar um abraço aí com o seguidor nosso lá de Caruaru, que dá muita força para nós aí. Eu estou falando aí do Ascioli, né? Essa pessoa maravilhosa aí que segue aí todos os nossos vídeos aí. Assiste todos os nossos vídeos, na verdade. Então um abraço para você, Ascioli. Muito obrigado pela força aqui no canal, né? Ascioli que está compartilhando muito aí os nossos conteúdos aí com os amigos nas redes sociais dele. E graças a Deus aí está surtindo efeito, né, Ascioli? O canal está crescendo gradativamente aí. Graças a vocês aí por essa grande força que vocês nos dão aqui no canal. E eu estou passando do ladinho aqui dos nossos amigos aqui, guarda-vida. E quem que está aqui na frente, né? É o nosso amigo Josinaldo do Oba, Oba, Açaí. E essa dupla aí, Rafa? Esse homem não para. Esse homem não para. Olha aí. E toda vez que eu chego nesse carrinho aqui do Oba, Oba, Açaí, pessoal, eu tenho que mostrar isso aqui, ó. Olha aí a homenagem que ele fez aí ao nosso canal, né? Do MS para o Nordeste aqui no carrinho aqui do Oba, Oba, Açaí. E aí, Josinaldo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Eita, trabalhando bastante? Sim, sim, sim. É. Vou pegar aí essa temporadazinha que não parou não ainda não. É. Para diminuir o público, a galera voltou para usar a atividade, mas estamos aqui. É isso aí, pode parar. Pode não. Beleza. Nós vamos deixar para tomar a nossa açaí na volta aí, viu? Eu estou, eu estou por aqui. Valeu, um abraço para vocês. E ali estão os nossos amigos aqui da Guarda Vida, né? É. E aí, pessoal? Está tudo tranquilo por aí? Hoje a praia está tranquila, né? Aquele movimentão já era, né? Agora a nossa praia já começa a ficar mais tranquila, né? Só o carnaval do ano que vem agora. É, né? Pessoal, um abraço para vocês. Parabéns pelo brilhante trabalho de vocês, tá bom? É. São as pessoas mais importantes aqui da praia, pessoal. Então, vamos lá. Vamos seguindo aí. Bora lá. Vamos mostrar. E olha aí, pessoal. Ontem tinha bastante sargaço. Quem acompanhou o nosso conteúdo de sexta-feira, né? Viu que o tempo estava totalmente fechado. Muito sargaço na praia. Hoje tem, mas não igual ontem, né? Então, nós vamos em direção lá ao Casamar para ver como é que está na parte de lá. Beleza? Então, bora lá, meu povo. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Tem um pessoal aqui passando a rede, né? Mas nessa puxada que eles deu aí, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, eles tiraram, foi muito sargaço aí de dentro da água, deixando aqui na beira da praia. Olha só como é que está. Muito sargaço, né? Não sei se está legal para estar passando a rede aí, não, né? Mas olha aí. Acompanha aí, pessoal, para vocês verem. É. Ah, é a turma lá. É a turma lá da Doca. Neto. Olha, eu já falei aqui que a única coisa que vocês tiraram agora nessa puxada aí foi muito sargaço lá de dentro da água e jogando aqui na beira da praia. Não, aí pegou o peixe. Ah, pegou o peixe. Está certo. Está no sarraço. Está certo. Diz que o peixe já está no saco aí. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem. Eita, esse pessoal aí, esses dias eles fizeram uma pescaria bacana aí, tiraram bastante tainha, me presentearam com as tainha. Pensa na tainha top. Olha aí. Olha aí, ó. É. É que eu não peguei na hora, né? Peguei, cheguei só no finalzinho, né? Cadê a Doca? Não veio hoje, não? Não veio, não. Ela viajou. Ah, ela viajou? Então tá bom, gente. Boa pescaria para vocês, tá? Valeu. Tchau, tchau. Esse é o pessoal lá do bairro Quatro Quilos. Eita, pessoal, maravilhoso. E olha aqui, pessoal. Então a gente, toda vez que a gente passa aqui na praia, a gente encontra Josinaldo, do Oba-Oba Saí. E agora, quem que a gente encontra aqui? Caldinho da Tati, do nosso grande amigo André e da nossa querida amiga Tati, pessoal. É, pessoal que quiser tomar um caldinho da hora. Olha aí, olha ele aqui, ó. Aqui é fera também, viu? O Davizinho é fã dele. E aí, Tati? Como é que tá as coisas? André, como é que tá? Só o movimento caiu um pouquinho, né? É. Eita. Beleza. Quer tomar um caldinho? É? Ó, eu vou lá na volta, eu vou tomar um caldinho, tá? Eu vou só voltar ali e já volto. Depois vai esse encontro. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Pessoal, então, se depararem aí com o caldinho aqui da Tati, não deixem de tomar esse caldinho aqui, pessoal. Olha aí, ó. Já tá escrito ali, caldinho da Tati. E essa é a Tati, o nosso amigo, seu esposo André. Valeu, pessoal. Tchau, mano. Pensa no pessoal maravilhoso. É essa dupla aqui, viu? Beleza. Vamos seguindo aí. Pessoal, eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar... Oi? Ah, tá jóia. A Tati tá falando aqui. Quando a gente quiser um caldinho aqui, é só para ela, né? Esse dia eu fiz um conteúdo lá no gravatar. Eu saí sem almoço, levei umas coisinhas na mochila. Encontrei a Tati. Ela fez aí um caldinho aí numa vasilhinha bem generosa. Eita, foi que almoção, viu? Foi top demais. Pessoal, vou aproveitar, Jonathan, vou fazer uma pergunta pra ele aqui agora. Ele nem sabe o que eu vou perguntar pra ele. Jonathan, o que você tem pra falar da Concretec Engenharia, essa grande parceira nossa aqui no canal? Você tem alguma coisa pra falar de bom dela aí pra nós? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, a Concretec Engenharia, né? É do nosso amigo Antônio aí, que é parceiro, é amigo, virou amigo. Meu, do Sérgio. Tanto lá no meu canal, quanto aqui no canal do Sérgio. A gente fala do pessoal. Por quê? Pessoal, é uma empresa séria, que já tá aí há anos no mercado. O pessoal trabalha aí com a construção civil, né? Então, se você precisa aí de um projeto arquitetônico, se você precisa aí de um projeto estrutural, a sua obra, desde aí a fundação até a chave entregue na sua mão, uma reforma, uma pintura, o pessoal faz isso aí com excelência. Engenheiros, arquitetos, mestres de obras. Então, pessoal, se você precisa aí, na área da construção civil, quer fazer aquela reforma na pousada, aquela pintura bacana na casa, no condomínio, quer construir do zero, comprou aquele lote bacana aqui na região, quer construir, o pessoal vai te atender. Lembrando que não é somente em Pernambuco não, viu? Em qualquer parte aí desse Nordeste, o pessoal vai estar atendendo você. E a gente recomenda aqui, pessoal, porque é um negócio sério, é um trabalho com excelência. E fica a dica aí, Concretec Engenharia, o pessoal é fera mesmo, viu? Sensacional, meu povo. Então, anota esse número aí, liga e faz o teu orçamento, que você vai gostar demais do serviço do pessoal. Eita! Maravilha, Jonathan. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos deixar o telefone aí. O pessoal interessado pode estar entrando em contato aí com a Concretec Engenharia. Beleza? Então segue aí, meu povo. Então, pessoal, nós estamos passando aqui do ladinho onde sai aí o passeio da Catamarã Zomar, do nosso grande amigo Breno, né? Inclusive, nesse exato momento, ele está lá na piscina natural. Vamos dar um giro aqui, vamos dar um zoom com a nossa câmera aqui e ver se a gente consegue chegar próximo deles lá, né? Vamos lá. Vamos ver se eu acerto o zoom dessa vez, porque eu apanho demais desse zoom aqui. Olha lá, pessoal. Então, lá está a Catamarã do nosso amigo Breno. Opa, deixa eu girar aqui. Olha aí. Então, ali é uma das piscinas naturais, né? Chamada de os meninos, né? O nome daquela piscina natural, uma das mais belas aqui do Nordeste. Lembrando, Sérgio, que a maré está em 08 aí, né? Está em 08, né, Jonathan? Enquanto a Maragujê é proibido fazer passeio aqui em São José é permitido. Olha aí. Se você vem na região e quer fazer um passeio, a Itaí Maragujê não consegue fazer um passeio em maré 08, não desanima não, porque aqui em São José você consegue. A piscina fica rasa em maré 08. É isso aí, pessoal. Então, e aí nós vamos deixar o telefone dele aqui, né? O telefone dele aqui. O pessoal interessado já pode estar entrando em contato aí. E digam aí que vem através do canal do MS para o Nordeste que você tem um desconto bacana, né? Aí você me fala assim, Sérgio, eu não gosto de catamarã. Eu preferia ir de lancha. Nós temos a lancha também. Tem um parceirão aí com a lancha, né? A São José Adventro, do nosso grande amigo Melo, né? Que é um detalhe, pessoal. Melo falou aqui num conteúdo nosso aqui no canal que o pessoal que vem através do canal do MS para o Nordeste tem 20% de desconto. Olha aí que maravilha, né? Então, cobre ele aí, tá? Então, é daqui que sai o passeio da Amazônia Azul e aqui da Catamarã Zomar, né? Aqui é o local. E o Zomar aqui, eles atendem aí final de semana e feriado. Pessoal, bem bacana aqui o bar Zomar aqui. Que é muito... Zomar, né? Zomar é a Catamarã. Zomar é aí o bar aí do sogro do nosso grande amigo Breno. Através da pessoa de Zonário. Pessoa maravilhosa. Então, um abraço pra vocês aí, meus queridos. Quero mandar um grande abraço aí também pra Neide, né? A Neide cobrou uns abraços nossos aqui. Já era pra ter mandado pra você, né, minha querida? Então, um abraço pra você. Um abraço também aí pra Regina, né? A Regina lá de Recife, que também tá todos... Em todos os conteúdos nossos, tá lá interagindo lá nos comentários, né? Então, muito obrigado. Um abraço pra vocês, meus queridos. E, pessoal, um detalhezinho. Pessoal, uma coisa que é muito importante pra gente... Às vezes o pessoal não leva muito em consideração, né? Mas pra nós que somos aí... Que produzimos conteúdos aqui na página do YouTube... É muito importante pra nós, pessoal, aquele joinha, né? Às vezes o pessoal não fala... Ah, mas pra quê? O que é que significa um joinha, né? Aquele joinha, pessoal... O YouTube entende aí que o pessoal tá gostando dos nossos conteúdos... E começa a entregar os nossos conteúdos aí na página do YouTube... E muita gente, através do YouTube, né? Vai conhecer o nosso canal. E assim, nosso canal vai crescendo cada dia mais. Então, pessoal, muito importante aquele like. Ajuda nós, pessoal. Vocês vão estar ajudando a gente demais... Dando aquele joinha lá, beleza? E olha aqui quem que tá passando por aqui... Nosso grande amigo Nando... Irmão Nando da Raspadinha... Eita! Chega aí que ele vai fazer um agora. Aí, ó... Ele já vai fazer uma Raspadinha pra Jô na Tajon... Aí, ó... É... Meu amigo, segue o teu problema. É... O meu eu vou querer depois, tá? Agora não, tá, Nando? Tá bom. Obrigado pra você, meu querido. Eita, pessoa maravilhosa, né? Eu não encontrei o Bel... O Bel da Pipoca, né? Um abraço pro Bel também... É... Pessoas maravilhosas aí. Eita... Olha aí. É... Olha aí, ó... Jonathan, a Jô vai se refrescar aqui com a... Com a Raspadinha do nosso amigo Nando. Olha aí, que maravilha. O Davizinho tá lá em casa. Tá terrível, mas eu... A hora que o sol ficar mais fresquinho, eu vou trazer ele pra brincar na areia. Só que eu vou ficar lá perto do bairro do Rei de Sururu, que é lá próximo de casa, né? Beleza, Nando? Beleza. Então, pessoal, aqui é outra pessoa maravilhosa também. Tem a Raspadinha aqui. Pessoal, quem encontrar a Raspadinha aqui do irmão Nando... Olha lá, a Jô não tá lá, já tá deliciando com uma aqui. É gostoso demais. É gostoso, né? É a melhor da região. É a melhor da região, né? É isso aí. É do Caru, meu amor. Valeu, Nando. Valeu, Nando. Eita, pessoa maravilhosa. É, pessoal, a gente fala muito, muito dessas pessoas. Essas pessoas são guerreiras, né? Então, tá todos os dias aí, batalhando aí... Com o seu pão de cada dia, né? Então, são as pessoas batalhadoras que merecem aí todo o nosso apoio. É isso aí. Vamos seguindo aí, meu povo. Vocês viram que hoje, sabadão, tá tranquilo, né? Amanhã, provavelmente amanhã, nós vamos voltar aqui pra mostrar... Fazer aquele conteúdo de praxe aí que a gente faz todos os domingos, né? Nós vamos gravar aqui. Amanhã vocês vão poder ver que... E se o tempo estiver desse jeito aí, a praia vai estar bem movimentada. E aí nós vamos vir aqui novamente pra poder gravar pra vocês domingão aqui de fevereiro, depois do carnaval, né? Então, segue aí, meu povo. Olha aí, pessoal. Então, já estamos passando próximo aqui o nosso grande amigo, seu Batista, né? Aproveitando, falando. Seu Batista, né? A gente não pode esquecer do Robério e da sua esposa, né? O Robério que é filho aí do seu Batista e que mora lá em Sinop. Opa, tudo bem, minha querida? Beleza? Oi, meu. É, você já apareceu aqui, né? Beleza. Valeu. Então, um abraço aí pro Robério, né? O filho do seu Batista, né? Estamos passando bem em frente aqui, Robério. Aqui em frente do seu pai aqui. Um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado pela força. É. Essa é a área onde tu morava, né, Sérgio? É, sabe? Bem pertinho aqui. Então, pessoal, essa aqui é a área que eu morava. Quando eu cheguei aqui, eu morei um pouquinho mais pra frente do Casamar, né? Depois eu mudei pra uma casa bem próxima aqui ao seu Batista. Então, a gente não saía aqui do seu Batista, viu? Que lugar maravilhoso. Aqui tem um caldinho sensacional, pessoal. O pessoal que vem aqui tem que experimentar esse caldinho aqui também, aqui do seu Batista. Beleza? Quando tu fala em seu Batista, eu me lembro das colinas do professor Raimundo. Ah, é. O seu Batista é aquele que tinha os dentinhos pra frente, né? É. Eita. Vamos mudar o formato um pouquinho aqui. Olha aí. Olha o jeito que tá esse cidadão. Olha esse bonézinho, olha. Olha, meu povo. Chapeuzinho de praeiro e camisa de ciclista. Olha só. É, tá vendo aí? A configuração. Então, pessoal, eu gostei muito desse boné aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Gostei demais, que protege a orelha, né? Ele é um material UV aí, que protege a gente do sol. Vou até pedir mais um aí. Agora eu vou pedir um azulzinho, né? Então, vai ser... No canal aqui, vai ser o look aí da gente aí. Eu aposentei aí o chapéuzinho de couro, né? Então, nós estamos assim. Beleza, pessoal? Olha aí. Estamos mudando um pouquinho o formato aqui, né? Então, vamos girar aí, que eu tenho certeza que vocês não querem ver essas carinhas aqui, não, né? Bora lá, povo. Olha só. Então, vocês viram aqui que no carnavalzão, esse lado aqui também ficou repleto, né? Muita gente. No carnaval, na verdade, o movimento era... Ah, o movimento era na praia de ponta a ponta, né? Todos os lados da praia, muita gente. Mas aqui é uma parte bem legal. É uma parte próxima aí ao bairro Casamar. O pessoal também gosta muito de ficar aqui. Tem uma estrutura de praia bacana, tem vários bares aí. E essa praia é maravilhosa aqui na frente, né? Aqui é um local bem gostoso. Então, o pessoal gosta muito de ficar por aqui. Então, pessoal, nós já estamos chegando ali já no finalzinho. Vamos chegar até ali pra gente encerrar esse conteúdo. Beleza? Olha aí. Hoje eu tô bem acompanhado, né? Hoje, nosso grande amigo Jonas tá por aqui nos acompanhando. E pra nós aí é uma honra ter essa pessoa maravilhosa de perto da gente aqui. Hoje eu sou segurança. É, hoje é. Que honra, né? Segurança aí. Hoje, tendo a segurança aí de Jonathan Joel, né? Se o mosquito bater, o menino cai. O bicho é grande. O bicho é o bicho que tem mais... Eu tenho um metro e oitenta, Jonathan? Um metro e oitenta e pouco, é. Eu tenho um metro e oitenta e pouco. Mas só o palito. Mas tá só o fole, pessoal. Tá só a capa do Batman. É, assim de borboleta. Mas você sabe, né, pessoal? Você é muito pedal. Pedala demais, menino. E aí, meninas? Tudo bem? Só alegria? Só bater na bolinha? De onde que vocês são? Caruaru. Ó, Caruaru abençoado. Ó, se quiser acompanhar nosso canal lá, é do OMS para o Nordeste. Aí você chega lá e fala, putz, esqueci o nome do canal. Coloca assim, Feira Livre de São José da Coroa Grande, que parece nosso canal primeiro lá. Beleza? Se inscreve lá. Ajuda nós. Olha aí, um abraço. Bora lá, meu povo. É. Seu Geraldo. Seu Geraldo do Churros. Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Beleza. Beleza. É isso aí. Esse é o Seu Geraldo do Churros. É, peça no churro gostoso, hein? Vamos seguindo aí. O pessoal aproveitando pra bater uma bolinha. Olha só. Nós estamos chegando no finalzinho, pessoal. Olha só como que... Pra cá, você viu que aqui pra cá nem sargaço tem, né? Olha aí. Que diferença, né? Então varia. Ô, Jonas, você sabe por que que... Lá pra trás, lá tem muito sargaço e aqui não tem nada? Por que que acontece isso? Você sabe disso? Tá aí uma coisa que eu não tenho explicação. Mas a gente tá numa época que tem mais incidência de sargaço, né? Tá aí uma explicação que eu não sei. Aí. Mas assim, pode ser ponta da corrente marítima. É uma suposição, né? Suposição, né? Esse trecho da praia, ele já fica mais pra trás. Ali ele fica virado mais pro lado do sul. É justamente onde tá vindo a corrente, né? Ah, sim. Eu acho que é por conta disso. Ele fica preso ali e não consegue passar pra cá. Ah, faz sentido. A geografia ajuda a segurar aí do lado de lá. É verdade. É que a gente não vê um, né? Tá muito limpo a praia. É uma suposição, né? Tem época que tem época que aqui tá cheio também. É. Eu acho que é mais geralmente quando o vento tá vindo de lá, né? É. É a natureza, né? Mas é natural nessa área de Arrecife. Não tem como se livrar dos bichos, não. É. É claro que nessa época do ano tem mais. No verão tem mais do que no inverno. É verdade. Então, é mais ou menos isso aí, né? Que maravilha. Peguei o Jonas de calça curta aqui agora, hein? O Jonathan João não sabe de tudo, não. Olha ele falando aqui que o Jonathan João não sabe de tudo, não. Então tá legal esse conteúdo hoje. Um conteúdo bem descontraído. Eu vou colocar aí no título do vídeo aí, né? Sabadão aí com o Jonathan João. E aí, gurizada? Tudo bem? Tudo bem com vocês? De onde vocês são mesmo? Daqui de São José. Ah, é daqui de São José. Esse aqui é o menino que falou que seguiu o canal e não seguia? É a minha história de nós. Agora ele tá seguindo, você viu aí? Um abraço pra vocês, meus queridos. Já gravei nada. Olha o sapi-sapi. O sapi-sapi-sapi. Rapaziada, tudo de bom pra vocês, tá? Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Aí, pessoal, você viu aí esse menino esses dias aí? Ele passou, falou que seguiu o canal. Eu perguntei, mas qual que é o nome do canal? Ele não sabia. Eu falei, tá vendo como é que você pega o caboclo na mentira? E hoje ele já falou primeiro, né? Tá seguindo, né? Então surtiu o efeito aí. Um abraço aí pra essa gurizada aí. Um abraço. Eita. Olha aí, pessoal. Como que tá gostoso aqui. É que a tardezinha tem essa... Tem essa sombrinha aqui desses coqueiros, né? Olha só. E só a gente que tá aqui que tá sentindo como é bacana tá aqui. A brisa. A brisa. Essa sombrazinha maravilhosa. O barulhinho das ondas. Pelo menos o barulho vocês conseguem ouvir aí. Mas é sensacional, pessoal. É relaxante caminhar na praia, viu? Realmente. Quem é que não quer passar o dia num lugar desse? É verdade. É verdade. Pessoal, eu vou marcar com o Jonathan João qualquer dia desse aí. Nós vamos fazer uma live, né? Vamos fazer uma live lá da nossa casa. Vamos fazer uma carninha lá, um espetinho, alguma coisa assim. E aí a gente aproveita pra fazer uma live pra conversar com todos vocês aí ao vivo, né? Tenho certeza que muitos querem conversar com a gente ao vivo aí. Então vai ser uma oportunidade legal aí pra conversar com o Jonathan João, aqui com o Sérgio Araújo. Beleza? Puta coisa também, Sérgio. Vamos marcar pra fazer uma pescaria, né, gente? Uma pescaria. É verdade. Ó, falando em pescaria, o Xavier lá do canal Xavier Aventuras já nos convidou. Vamos ver um dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Aí, Xavier, então vamos marcar. Vê um dia aí, vamos marcar aí que eu vou com o Jonathan João aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá fazer uma pescaria lá, fazer um conteúdo bacana aí. Essas pessoas maravilhosas aí. Pessoal que ainda não conhece, né? Eu acho difícil não conhecer, né? O canal aí de Xavier Aventuras, né? Pessoas maravilhosas, pessoas do bem. Pessoas religiosas, né? Tem um Deus no coração. Simplesmente maravilhosas essas pessoas. Então, tô falando aí de Xavier, Samuel e toda a sua família. E Mãe Maria também, né? Um abraço pra Mãe Maria. Quero conhecê-la pessoalmente. Então, um abraço pra vocês, meus queridos. Pessoal, chegamos aqui no final. Nós vamos encerrar o nosso conteúdo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um conteúdo diferente, né? Foi mais uma descontração aqui junto com o Jonathan João. A gente bateu um papo bem descontraído aí. Então, espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, que Deus abençoe a todos e até... O próximo vídeo. Valeu, meu povo! Aê! Valeu!